Olá pessoal graça e paz a todos gente sejam muito bem vindos ao nosso canal no vídeo de hoje a gente vou estar apresentando essa coisa linda aqui ó com essas florzinhas aqui ó muito lindas lilásinhas aqui ó pouquinho rosteadas que a gente há pouco tempo descobri o nome dela sabe eu fiquei por muito tempo com ela ela é uma planta muito linda de um fácil cultivo nunca tive problema ela tá bem cheio preciso tirar aqui ela para espalhar em outro vasinho também outras mudas ela é uma planta que fica meia sombra na minha casa aqui ela se expande muito rápido ela dá batatinhas aqui embaixo tá então você pode tirar suas batatinhas para fazer novas mudas dessa linda planta e ela dá essas flores aqui gente na minha casa praticamente um ano inteiro tá ela dá essa florzinha aqui ó que normalmente aparece cinco dessas aqui divisões tá sempre são cinco e elas ficam assim por um bom tempo ainda vivas bonitas maravilhosas tem bastante flores e depois elas dão um pendãozinho esse eu consigo mostrar para você aqui ó elas começam a secar e aqui também dá uma sementinha então você pode aproveitar essa sementinha aqui e fazer mudinhas dela vai secar a sementinha vai ficar mais durinha aqui você pode replantar eu eu molho essa plantinha sempre que o solo ela está seco eu molho minha plantinha todos os dias eu molho ela a gente mora aqui no Rio bem bastante calor e ela fica meia luz né meia sombra que o sol fala aqui em casa não pega o sol direto até para não queimar muita folhinha dela que eu acho ela bem sensível mas eu nunca deixei no sol direto tá gente o nome dela pela pesquisa que eu fiz gente imensa jesus se você saiba do nome você me diga mais pela minha pesquisa toda que eu fiz ela é a grafínia liboniana tá marilis azul que alguns falam também é essa planta que linda você conhecia gente essa planta você tem na sua casa essa planta olha ela é muito bonita se você gosta de plantas como eu vocês vão amar a princípio quando você compra às vezes ou ganha sem florzinho você pensa que é só uma folhagem que vai enfeitar a sua casa mas que nada a gente quando começa a nascer essas coisas lindas ai meu Deus aí que o nosso coração não aguenta de tanta felicidade de ver uma planta tão bonita dessa enfeitando a nossa casa embelezando os nossos jardins gente olha aqui as plantinhas aqui do lado minhas plantações minhas sementeiras minhas pimentelhas que estão aqui do lado e aqui tá a nossa famosa grafínia liboniana pelo que eu descobri aí do nome dela tá gente uma planta é uma planta muito 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 bonita né agora agarampanto não agarampantos né tem uma outra planta muito parecida com ela mas ela dá um pendão maior que nasce as florzinhas ali que é diferente dessa espécie aqui tá umas pessoas falaram em outros vídeos que eu assisti em umas pesquisas que eu fiz bem é profunda gente na internet mas por todas as pesquisas que eu fiz essa aqui é grafina liboniana ok gente então espero que vocês tenham gostado você bota substrato que você tiver aí tá eu prefiro natural orgânico se eu tiver aí é caixinha de de ovo coloca borra de café tá de vez em quando eu coloco uns nem que eu compro mas é muito interessante não costuma dar praga nenhuma nunca deu praga aqui em casa eu tenho anos essa planta que como eu disse para vocês eu não sabia o nome nunca deu nenhum tipo de praga já ficou um pouquinho caiu choveu muito ela ficou meio meladinha a folha eu rancos as folhas que ficam aqui assim para baixo ela fica um pouquinho mais murcha mas depois volta a nascer de novo as batatinhas tá então deixo para vocês aí essa dica dessa planta maravilhosa linda e como eu sempre faço gente nos nossos vídeos eu vou estar deixando um versículo a porção da palavra de deus pra você se você ainda não é inscrito gente inscreva-se no nosso canal gente nos ajude aí a compartilhar as nossas plantinhas descobertas as dicas se você tiver também sugestões manda pra gente aí temos receita temos dinâmica tem muita coisa boa no nosso canal vale super a pena você entrar compartilhar com seus amigos aí deixar o seu like também que ajuda muito nosso canal bem no dia de hoje eu vou deixar para vocês segunda reis capítulo 5 eu vou deixar um versículo só que é o versículo 13 mas esse texto ele fala sobre a cura de namã um homem que era leproso homem famoso homem rico homem né muito considerado ali naquele lugar mas que estava doente nem o seu dinheiro não estava conseguindo sanar a sua enfermidade se curar e o que ele faz ele descobre que isso é algo existe um profeta é uma menina diz uma serva dele uma escrava que existe um profeta que se ele fosse lá ele seria curado na mãe então se agarra dessa esperança de ser curado e vai até lá e ele manda ele se banhar vai lá se banhar no rio rio jordão sete vezes no rio jordão mas na mãe não gosta do que eles eu mando ele fazer que era o profeta e ele fica revoltado né porque lá na terra dele existiu a banda e o farfá rio de damasco melhores do que nem o rio jordão porque que eles vão banhar ali e no versículo 13 é o seguinte então chegaram-se a eles seus servos ele falaram falaram para namã e disseram meu pai se o profeta te disser alguma grande coisa porventura não a farias quanto mais dizendo-te ele levanta-te e ficarás não lava-te e ficarás purificado bem o profeta só mandou ele gente ir no rio se lavar sete vezes e namã não queria os servos ele falaram mas se ele mandasse você subir escadaria lá não sei lá quantos degraus mil degraus de joelho você não subiria se ele te mandasse aí não cortar o cabelo por vinte anos você não ficaria né se ele mandasse você né fazer alguma coisa difícil né se flagelar se mutilar você não faria para ficar curado por que você não faz algo tão simples que é obedecer aquilo que ele falou seguir os preceitos que ele falou bem o que eu trago isso para nossa vida é que muitas das vezes nós queremos fazer coisas extraordinárias difíceis sacrifícios Deus não quer sacrifício ele quer obediência a bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar sabe o que namã precisava fazer apenas era obedecer uma ordem obedecer uma orientação e ser curado sabe eu gostaria de perguntar para você é o que você precisa ainda fazer em relação à mudança da sua vida em relação aquilo que Deus diz para você a palavra de Deus nos dá orientações nos dá né a direção para onde nós devemos fazer o que devemos seguir como fazermos e às vezes nós queremos questionar às vezes nós queremos ficar de birra igual na mão ficou às vezes nós queremos fazer outras coisas que não é aquilo que Deus queria não é sacrificar bicho não é sacrificar bode não é sacrificar cachorro nem galinha não é se flagelar não é ficar assim não é essas coisas ele quer que você ouça sua palavra e obedeça e é só é a palavra de Deus a gente tem através da Bíblia Sagrada gente fica com essa palavra aí no seu coração que Deus te abençoe nós estamos nesse período de quarentena então fique em casa se cuide como eu disse para vocês obedeçam a orientação né nós precisamos como servos de Deus sermos prudentes também não tentar o Senhor nosso Deus então se é para ficar em casa vamos obedecer vamos ficar em casa que com certeza quando o anjo da morte passar ele não passará sobre nós ele verá o sangue de Jesus Cristo nos umbrais nas vergas das nossas portas que Deus te abençoe que Deus te proteja e aí gente plante aí a sua grafina a liboniana aí na sua casa também beijo a todos e até o próximo vídeo se Deus assim permitir um abraço